Foi amanhã a recepção ao Braga, depois do empate da primeira jornada com o Passos. O que é que se espera deste jogo? Acho que vai ser um jogo diferente do jogo que foi no campeonato. Desde logo espero que a nível de condições climatéricas seja diferente. Acho que vai ser novamente um jogo, como foi em Passos também, um jogo aberto, um jogo onde ambas as equipas vão à procura da vitória. Pois é um resultado que pode dar um passo importante, quer seja para o nosso lado, como também para o lado do Braga. Portanto, acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo com os olhos postos na baliza adversário, contra uma equipa com muito valor individual e coletivo, bem orientada. E pelo nosso lado, vamos tentar contrariar esse favoritismo que há por parte do Braga, com aquilo que tem sido a panagem nesta equipa, que é a humildade, o trabalho e a organização coletiva. Como é que é para trás da equipa depois de relacionar a festa? Bem, como é óbvio, soube bem a todos nós. Até porque tem sido uma época que tem sido uma época de emoções positivas, preferencialmente, mas que também desgastam, que também acaba por criar um desgaste bom na equipa, tanto a nível psicológico, principalmente a nível psicológico. e acho que foi bom também para recarregarmos baterias, para voltarmos novamente com fome de vitórias. Portanto, acho que não vejo pontos negativos nenhum em relação a esta paragem. Vejo sim, e mesmo pela áurea que os jogadores trouxerão novamente aos treinos, que esta paragem lhe soube muito bem. Em relação à equipa do Casapia, podemos esperar algumas mudanças? Vê que o princípio da equipa do campeonato, não é? Se vai dar a habilidade a alguns jogadores menos utilizados? Sim, vamos manter mais ou menos a lógica, até porque neste momento estamos um pouco curtos a nível de opções. vamos mudar algumas coisas, não desvirtuando e apresentando sempre uma equipa muito competitiva, que possa honrar os pergaminhos do Casapia e também os objetivos que nós temos em mente. Contra uma equipa, mas seja qual for a equipa que nós apresentemos amanhã, seguramente vai ser uma equipa competente, e uma equipa que vai ter na sua cabeça os três pontos como objetivo principal. Voltando à parte das mexidas, a Ana Luísa vai voltar a mexer? Como é a oportunidade do João Guilherme em ambiente? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Portanto, tenho confiança nos três guarda-redes. No último jogo jogou o Lucas. Amanhã pode haver essa possibilidade, como também pode haver a possibilidade de não cobrar muito o ritmo competitivo ao Ricardo, e voltar ao Ricardo à baliza. Não pela importância do jogo em si, mas mais por uma questão de gestão, porque achamos que também não é benéfico, e principalmente numa posição como a do guarda-redes, que é tão específico, estar tanto tempo sem rotinas de baliza. Qualquer um dos cenários é válido. Entre o Bravin e o Ricardo Batista, amanhã um deles vai jogar. Qualquer um pouco curto de opções, com quem é que ele pode voltar? Neste momento, principalmente a nível dos corredores. Não temos o Natel, como sabemos, infelizmente. O Kunimoto também está em dúvida, mas muito provavelmente não vou arriscar. Pelo menos de início, pode eventualmente ser convocado, ou não, mas acho que não faz muito sentido estarmos a arriscar neste momento. E o Diogo está condicionado, mas está recuperado para o jogo. Portanto, vai a jogo. Voltou a treinar integrado, com alguns condicionalismos ao longo da semana, mas acredito que possa fazer alguns minutos. Depois, temos o duplex, que infelizmente não tem sido a opção, mas qualquer que seja a equipa, volto a dizer, vai tentar trazer os três pontos para o nosso lado. Mas principalmente nos corredores, estamos um pouco limitados a nível de opções ofensivas. Como é que estou da resposta do Atuano, do Carnage e do Cartel, que jogaram juntos no Júnior? Como é que estou da resposta dos Júnior a jogar juntos no Júnior? Tem um pouco a ver com esta situação da falta de soluções para o extremo que neste momento nos encontramos. O Antuano está habituado a jogar num sistema diferente, mas está habituado a jogar na seleção do Haiti como extremo. acho que nos pode trazer coisas interessantes fez um jogo diria interessante com algumas faltas de rotina daquela posição mas acho que principalmente até a abertura do mercado pode ser muitas das vezes solução também para poder jogar como extremo porque como é óbvio e não há que esconder na altura que abrir o mercado provavelmente vamos ter que ir colmatar a ausência do Nathel até lá acho que os que cá estão acho que podem fazer muito bem o papel dele e o Carnegie é uma dessas opções tá? tá bom obrigado, bom trabalho meu fim de semana amém então